O povo deve ganhar o dinheiro que eles ganham, muito de amor, né? E eles não fazem nada, eles só sabem fazer o quê? Pobres para o rico, para os gringos lá fora. E o pobre que mora aqui? O pobre não tem direito a viver? Olha os políticos aí, ó. Tudo estudado, tudo com dinheiro, tudo legal, tudo batido de paletó. E a gente que usa aqui uma camisa normal, uma pergantina de chinelo, são trabalhadores. Não precisa roubar nada de ninguém pra sobreviver. Nós somos pobres, não somos trabalhadores, somos trabalhadores. E quando ouvir esse rap, não me entenda, é raro porque ele é proibitão. É só mais um rap pesado, solta a mu passando a visão, só que eu sigo o problema. Qualquer rap é pesado, olha o sistema, é o tema. Brasil, não falta verba, só tá mal investida. Na mão do bando de ladrão que nossa grana desvia. Apoiam qualquer merda, qualquer candidatura. Não sei quem é do pé, hein? Quem é filho da puta antigamente? Ouvia palhaçada só no circo, agora assisto o desempenho, horário político. Não sei quem votar, só sei quem ganhar. Dá certo a baita lá, o patati ou o patadá, infelizmente. Vários inocentes votaram, o candidato ganhou e só tá fudendo a gente. Programa casa própria, eles vão remoção. Governo que é o pobre morando em pavidão. Apoiam o que é o Brasil? É isso do Brasil. Antes de bombar, se seu sorriso não me engana. Sabemos que sua candidatura é em prol da grana. A campanha milionária que você propôs, não é em prol de melhoras e sim do caixa 2. Prevalece sua mansão, com segurança privada. Envolta o meu deslizamento, o morro desaba. Globo mostrando jornal, o lobby faz a pesquisa. A sociedade acredita e a eleição é decidida. O país com a maior carga tributária. Bolsa em hospitais, com situações precárias. Morte por descaso, de quem é a culpa? Vai falar que falta verba pra pornérgicos na roupa. Como pode a polícia que punha a metralhadora? Simplesmente ser chamada a pacificadora. Chega de fazer a gente de otário. Governo que deve entender o povo e não o contrário. É pro rap ruim, irmão. Agora a parte dele. Política sem ética, por isso tudo na América. Marando esses cobre, exerçoado, tem em teto da minha trincheza. Suca a favela, muitos que vivem nela. Vendendo seu destino, com comida na panela. Manipulados pela tela, filutem fadão dela. Adolescente de barriga, não brinca mais de boneca. Essa estratégia contribui com a pobreza. Pouco cheio de incertezas, servidor da realeza. A favela não é modelo, parece uma lesteira. No perigo, os eleições estão infestados. Por varejeiras que aparecem com promessas. Comissão no espaço, classificado. Quatro rodas e vindo, pouco resultado. Gasto os 22 bilhões, o morro acertado. Fico sendo removido, mas vai ser privatizado. Pensa que o foda é otário. História degradada. Fico só imobiliária, roubando o nosso legado. A gente queria pedir solidariedade para vocês na busca. Valeu galera, desculpa aí o abraço. Desculpa aí o ura. Obrigado.